Faça a grande festa da sua casa com tudo o que ela merece. Como é que é? Quem é que vai enfardar a seguir, hein? Já vi aí? Três. Dois por Queirol e um com uma almofada turca. Da vida! És o próximo. Não posso. Estou a apanhar as penas.